Depois de uma longa sequência de quedas, os preços da soja ensaiaram uma pequena recuperação na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, fechando o dia com valorização em torno de 0,5%, 0,7%, nada que a recupere do tombo dos dias recentes, que fez com que o produto caísse a níveis abaixo dos 10 dólares por bushel e atingindo os níveis que não se vinham há pelo menos 4 anos no mercado da oleaginose. O dia foi basicamente de reação técnica depois das quedas dos últimos dias, o pessoal aproveitando os preços baixos, chamadas compras de barganho, ou seja, nada que indique alguma recuperação consistente, pelo menos no curto prazo. O milho também mostrou uma pequena recuperação hoje, subiu 0,9% em Chicago, basicamente estimulado pela melhora da demanda de etanol, de milho para a produção de etanol nos Estados Unidos na última semana. Trigo também, refletindo o queda na posição da União Europeia, voltou a reagir nesta quarta-feira, um dia de bastante volatilidade, mas também sem muito fôlego para ir muito além disso do que já foi alcançado por conta de uma ampla oferta global que permanece. Pô, a notícia é o retorno do café. Para o lado positivo da tabela, o Arábica voltou a subir em Nova Iorque hoje 2,4%, o Robusta em Londres também acompanhou com alta de 2,5%. O Arábica é, sobretudo, uma recuperação técnica, mas também refletindo preocupações com o clima ainda para a produção brasileira, especialmente para a próxima safra. Preocupação com as floradas, pelo efeito das geadas recentes, também permanece uma falta de umidade em algumas regiões produtoras. O frio permanece também, isso pode afetar também bastante a próxima safra. A preocupação agora é com a safra 2024 e os preços voltam a reagir por conta dessas preocupações. Na contramão, o algodão fechou em queda hoje em Nova Iorque, a queda de 1,4%, acompanhou o tomo dos preços do petróleo, que voltaram a cair hoje no mercado internacional. O açúcar teve o mesmo comportamento, uma queda forte de 2,3%, também refletindo a queda nos preços do petróleo, entre outros fatores. O boi gordo no mercado futuro na B3 também caiu hoje, o contrato de setembro fechando com queda de 0,7% na B3 em São Paulo. O mercado de câmbio deu uma força hoje também, voltou a subir, a rotação do dólar 0,4%, R$ 5,47. Junto com a melhora dos preços em Chicago, nos casos da soja, do milho, pode ser que isso dê algum alento aqui para uma pequena melhora dos preços internos. Mas nada que realmente resolva o problema do produtor brasileiro, que está enfrentando um período de preço muito baixo pelos seus produtos.